Paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo que o mundo espera de nós E um pouco mais de paciência Será que é tempo que falta pra perceber Será que temos esse tempo pra perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Seguindo a pista Eu a nascença 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 Eu a nascença